Admira a beleza, defende a verdade, venera a nobreza e escolhe a bondade. Assim é que o homem será conduzido às metas na vida, aos retos caminhos na hora em que age, a paz quando se sente, a luz quando pensa e aprende a confiar na regência divina, em tudo o que há, no vasto cosmo e no fundo da alma.